Dentro da aula que vem, a gente tem várias coisas. Você pode melhorar a sua promessa, aquela promessa, a transformação no início que você oferece. Você pode melhorar a forma como você conta a sua história, seguindo ali a jornada do herói. Você pode melhorar o conteúdo dos segredos, para que eles sejam mais impactantes, as histórias, os exemplos, os depoimentos. Você pode melhorar tudo isso, deixar ainda mais poeso. Você pode melhorar o tempo para cada um desses conteúdos, porque se vocês seguem ali a metodologia dentro do Ser Livre, vocês vão ver que cada etapa deveria ficar entre 10 a 15 minutos, para a apresentação toda ficar entre uma hora a uma hora e meia. Então, é importante você masterizar isso, porque vai chegar um nível que você vai analisar exatamente onde as pessoas estão saindo, e você vai ver que, em média, no meu negócio, pelo menos as pessoas ficam 47 minutos. Então, se até 47 minutos eu conseguir passar o meu conteúdo principal e iniciar a minha apresentação da solução, quer dizer que eu tenho muito mais chances da pessoa seguir em frente comigo. Então, é importante ter esse timing. O timing exato para você falar o que precisa, sem mais nem menos. Exatamente aquilo. Você pode melhorar a retenção da pessoa na sua aula, começar a ver onde ela está saindo, porque quando você faz pelo StreamYard ou pelo YouTube, pelo StreamYard publicando no YouTube e tal, você vê exatamente ali nas metrics, na analytics, onde a pessoa está saindo, onde a galera está saindo mais. Então, você pode melhorar, ir lá no slide e ver por que foi. De repente, foi um exemplo que você deu, ou foi um assunto que você abordou, ficou muito extenso, ficou chato. Depois, a oferta de vendas, você também pode melhorar. Aí, tem a oportunidade de trabalhar, melhorar os bônus, melhorar os benefícios, melhorar a construção dos stakes, que a gente chama, que é aqui de resumos. Enfim, toda a estrutura...